Eu não gosto muito de misturar previsão, misticismo, consciência, mas a gente não pode negar que esse lado oculto da vida, misterioso, sobrenatural, que um outro plano exista de verdade. A gente não tem como provar que não exista. Então, aconteceu uma coisa muito significativa relacionada à previsão, realmente, em que uma pessoa, uma vidente, uma, como diremos, paranormal, vai, a gente vai ver aí, vocês vão ver, a Núbia de Maria, ela fez uma previsão, gente, no dia 24 de dezembro. Isso está documentado, tem a data no vídeo, tem a data em que o programa foi exibido e ela fez uma previsão de algo que é, agora você fala, poxa, é o coronavírus. Ela falava, inclusive, nessa devastação mundial, ela dava um prazo de 40 dias, prorrogáveis mais 40 dias, a gente soube. Olha que coisa, ela fez essa previsão dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O primeiro caso de coronavírus identificado, que foi na China e foi comunicado, foi no dia 31 de dezembro, Réveillon, ou seja, uma semana depois, esse tipo de coisa começou a se manifestar e deu no que a gente está vendo hoje, dia 30 de março, a que proporção esse tipo de coisa chegou. Eu não sei que país é esse, da onde que ela é, a Núbia de Maria? É da Espanha. E olha só, era uma espanhola, falando já de uma peste, entre aspas, como antigamente se classificava esse tipo de contaminação mundial, essa pandemia, na verdade. E na Espanha, hoje, é o maior foco, fora os Estados Unidos, na Europa, a Espanha ultrapassou a Itália nesse tipo de coisa. E ela falou o seguinte, vocês vão ver, vocês vão ver esse vídeo, é impressionante, não tem nada de sensacionalista, não tem. Ela fala tudo com propriedade, ela fala tudo com seriedade, ela não faz alarmismo, ela só diz o que pra ela, ela via acontecer. O que que ela frisa? Que era uma coisa que não seria só na Espanha, que seria uma doença que iria contaminar o mundo, uma semana antes do primeiro caso ser notificado, do primeiro caso ser conhecido lá na China, pra vocês terem uma ideia, que foi 31 de dezembro de 2019. Então, impressiona, não impressiona, Vlad? Impressiona, até porque falar uma semana antes e depois... E num país onde a coisa foi devastadora, ela é espanhola. E tem previsão que às vezes demora e que às vezes não acontece, e ela foi precisa, né? Porque em uma semana começou e todo mundo tá aí vivenciando essa previsão. Ela fala, ela usa a palavra pandemia, a pandemia, né? Ela fala que esse ano de 2020 a gente nunca mais vai esquecer, que é um ano de muita dor, de muito luto, de perdas de pessoas queridas. Isso vai afetar a vida mundial. O que mais que ela diz? E Gui, tem essa questão que ela diz das pessoas estarem centradas em seus lugares. Sim, que é o isolamento, não é? Cada um no seu sítio, né? No seu espaço. Essa questão do isolamento, que tem o isolamento social, tem a quarentena e tem também... E tem... Tem o isolamento, o isolamento social e a quarentena. Tem o afastamento social, que é essa fase em que a gente está. Tem o isolamento social, quando fica a maior parte mesmo das pessoas em casa, reduz drasticamente quem possa sair. E aí tem a quarentena pra valer, aquela que ninguém sai de casa. Porque a gente está vivendo esse período de quarentena, que na verdade a origem da palavra é um período de 40 dias. Quarentena, quaresma, tem 40 dias. Mas no popular, já está significando você ficar recolhido na sua casa e não sair na rua. Por isso que a gente fala aqui em quarentena de 15 dias, um mês, né? É o novo significado que a palavra adquiriu pra gente. E ela fala nisso, e cada um ficar no seu sítio, ou seja, no seu lugar, provavelmente na sua casa. Perda de parentes, perda de pessoas queridas, pessoas próximas. E ela diz que é um ano pra voltar para o ser humano. Um ano pra pessoa mesmo se autoconhecer. Exatamente, que é uma coisa que isso, os esotéricos falam muito, que o mundo não vai ser mais o mesmo assim que essa fase de coronavírus passar. A mensagem impressiona mesmo, fala, Bládio. Impressiona, até porque pela precisão. Porque quando ela diz que as pessoas não respeitam o oxigênio, não respeitam os mares, não respeitam a terra, não respeitam as pessoas, não respeitam a natureza, e ela diz que o ano de 2020 é a soma da 40. Sim. Então é justamente esse período de quarentena, onde esse período vai fazer muito mal pra toda a humanidade. e eu acho que chamou a atenção também, quando ela, a precisão, quando ela diz que as pessoas precisam nesse momento voltar pra si, voltar pros seus lares, um respeitar o outro e respeitar a humanidade e o universo. E aí ela fala da questão de que esse período, os rios estarão mais limpos, os mares estarão mais limpos. A gente viu notícia agora no final de semana de que Veneza tá limpa, dá pra ver peixes. São Paulo, a poluição do ar diminuiu drasticamente. São Paulo, o Rio, você vê, a qualidade do ar melhorou, então tudo isso tem feito a diferença. E essa previsão que ela fez é certeira e diz respeito a esse período mesmo. E a mensagem é muito bonita em si, né? É uma fase de conscientização muito forte, né, Sônia? Engraçado que eu pensei muito nisso também, porque ontem eu tive que ir até uma farmácia e todas estavam fechadas, enfim, uma específica, eu tive que pegar a Marginal. Não tinha praticamente carro. Nada, ninguém. Não tem, é verdade. Então, assim, você imagina a quantidade de óxido de carbono que tá reduzindo. Sim. Então, nós vamos sair também dessa fase com outros conceitos. Eu tenho total certeza disso. É verdade. A mensagem é muito bonita, a mensagem impressiona. Ela fala com muita propriedade, ela mesmo diz que não quer ser alarmista, catastrofista, de jeito nenhum. Mas a mensagem é falsa. Ela tem aí estampado em várias manchetes de jornais na Espanha, em vários sites também, dizendo que essa mensagem não é verdadeira. O que eles alegam, eu não sei dizer pra vocês. Talvez a produção possa nos passar, porque é um truque até relativamente simples, né? Mas o que eles justificam dizendo que a data é falsa, que a notícia é falsa? Porque a data não é essa. Não corresponde a essa história de uma semana antes, nem nada. Sabe-se quando é a data verdadeira? Uma questão de data invalida uma previsão como essa? Ou ela foi feita em fevereiro, quando a coisa já tomava conta aí do mundo? Até aqui pra nós, né? Porque o nosso primeiro caso diagnosticado de coronavírus foi dia 26 de fevereiro, de um homem morador de São Paulo que tinha vindo, recém-chegado da Itália, em janeiro, final de janeiro, em fevereiro, já estava aí com o coronavírus devidamente diagnosticado. O que eles alegam? Que ela esperou acontecer tudo isso, né? Depois fez a mensagem e aí se apresentou no programa. E aí, ó, a coisa não é verdadeira. Que seja um vídeo viral, né? Que seja viralizado, mas querendo ou não a mensagem condiz com tudo que a gente está vivendo. Então, é isso que eu acho mesmo. Independentemente de datas, né? Independentemente dela ter falsificado essa história de que era uma previsão do que ainda aconteceria breve, essa coisa toda, o que ela fala não deixa de ser verdadeiro. Porque a gente está vendo aí, primeiro, a limpeza da natureza, né? A gente está vendo isso aqui em São Paulo, vocês devem estar vendo no Rio de Janeiro, qualquer estado do nosso país, as coisas estão mais limpas. Parece um período de desintoxicação, pelo menos da natureza, não nós, que estamos aí vulneráveis ao corona. Outra coisa, a solidariedade, o luto e a perda, evidente. A gente está todo dia atualizando os números de mortos, os números de infectados, aqueles que estão numa situação, inclusive, crítica. É óbvio. Agora, quando ela fala em solidariedade, em termos que nos unirmos e realmente que é um momento de transformação, é um momento de transformação. E a gente pode dizer isso, inclusive, por algumas notícias que circularam, e eu achei simplesmente lindas. Porque até países de Cuba, a Coreia do Norte, que estão sob bloqueio, que estão isolados do mundo por motivos políticos, econômicos, regimes, aquela coisa toda, o pessoal, outros países hoje, suspenderam o bloqueio para enviar ajuda humanitária. Então, ou seja, os muros estão caindo, as pontes estão se estabelecendo. Isso é uma coisa que não deve voltar atrás, gente. Pelo menos eu acho. Eu acho que tem muita coisa surgindo. A nossa sensação de mundo, de planeta ser uma coisa só, é a nossa casa, é a casa de todos nós. Não interessa as nossas fronteiras. Se John Lennon estivesse vivo, imagine, teria ainda uma repercussão muito maior. Então, eu acho válida. Pode ter um fundo de vigarice nessa história, ela pode ter fraudado, pode. Mas a mensagem nos leva a pensar da mesma maneira. De alguma forma, ela foi útil. Eu acho que o que vale nisso tudo é a reflexão. Sim. Eu acho que as informações que ela trouxe. Ela falou, não é questão de ser sensitiva, não é questão de ser paranormal, não é questão de nada. Eu acho que ela não é nada disso mesmo. Fazer previsão. Eu acho que o que vale é essa previsão mesmo. Eu gosto da conscientização. A reflexão, né? É. Então, vale a pena. Tá certo. Bom, encerrado esse capítulo, pensem em vocês, não é? O depoimento aí da Nubia Maria. Nubia. Nubia Maria, vocês conferiram, tá? É um belo assunto para se discutir em casa, sem dúvida nenhuma. Tchau.